Quem vai lavar a louça? Comigo morreu Comigo morreu Comigo morreu também Morremos Olha aqui, da última vez foi eu que lavei E deixou cair todos os 5 primeiros copos em seguida no chão Meus parabéns, Kinanju Ah, pelo menos eu lavei a louça É, tá, tá, tá Você vai sair comigo mesmo Precisamos de um tempo só para nós dois Ho, 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 era disso que eu estava precisando Hum, safadinho Se não aparecer nenhum aqui na cozinha agora para lavar a louça Eu escolho por conta própria Estou dormindo Estou jogando Estou assistindo TV E daqui não saio, daqui ninguém me tira Eu estou perdendo minha inocência pela milésima vez lendo fanfic E eu estou aqui vivendo mais um dia como o homem mais bonito do mundo Coitado Ué, só falei a verdade Tinteia o homem mais bonito do mundo De pele, carne, gostosura e osso Eu mesmo Vai já lavar a louça Quê? Ah, não Tchau, menino É melhor você já começar, Tei A louça não é pouquinha, não Ui Tchau, Tei Boa sorte aí Vão me deixar na mão mesmo? Olha, eu até te ajudava, mas tipo assim Estou numa partida em que eu não posso perder no jogo Então, fico te devendo Ah, ok né Hossuk? Já disse que daqui não saio, daqui ninguém me tira Mas o que tanto você fica nessa merda de televisão? Solve esse hino Tchau, tchau Tchau